FliGV, Festa Literária de Governador Valadares. E a primeira edição foi um sucesso. Além de livros, o público teve a oportunidade de participar de oficinas de artes e ofícios literários, da contação de histórias, de lançamentos de livros, palestras, debates e sarau de poesias. E a iniciativa de toda essa festa foi de Tim Filho. Bom, isso é um sonho antigo que eu tinha, de promover um evento dessa natureza, que é uma feira de livros junto com eventos paralelos, que resultam na festa literária. Porque a gente sempre vê isso em outras cidades brasileiras. Então, em Valadares tem que estar inserida dentro desse contexto cultural, com eventos diferenciados dos que acontecem aqui. Bom, eu tenho a parceria valiosa com o governo do estado de Minas, através da Secretaria do Estado da Educação, que fez a sessão do vale-livro para as crianças. É um benefício social bacana, porque eles ganham um vale de 20 reais, troca por livros, né? E professores, um vale de 50 reais, também eles fazem essa troca por livros. De acordo com o Tim, a semente foi plantada, e vai perpetuar, contribuindo cada vez mais, principalmente para a formação das crianças e adolescentes. A FLIGV desse ano é uma sementinha que nós estamos plantando, né? A gente tem certeza que vai germinar, florescer e dar frutos, né? Para 2018 a gente faz uma festa maior, mais bem organizada. E a intenção é que a FLIGV, até junho do ano que vem, ela faça eventos pequenos em escolas, eventos itinerantes. E aí, durante esses eventos, a gente vai captando mais pessoas para participar. O evento homenageou o escritor, tradutor e jornalista valadarense, Milton Amado. E Tim ressalta que foi ele quem sugeriu a homenagem. A homenagem para o Milton Amado, ao mesmo tempo que a FLIGV era um sonho antigo, era um sonho antigo também fazer uma homenagem para o Milton Amado, né? Porque ele foi um cara que nasceu aqui, né? Na Figueira, em 1913. Um intelectual, talvez o maior intelectual que nós temos. Ele traduziu obras da literatura universal. Esse poema, O Corvo, que ele traduziu, do Edgar Allan Poe, foi saudado pelo Érico Veríssimo, pelo Carlos de Torconi, pelo Ivo Barroso, qual é a melhor tradução para a língua portuguesa, né? Ele foi um jornalista brilhante, atuou lá em Belo Horizonte, redigiu discursos para vários governadores de Minas, né? No tempo dele, trabalhou na infrença oficial. Então, sim, é merecedor dessa homenagem, né? E além de ser um dos mudadores do Democrata. A leitura é o primeiro passo, o primeiro contato que a pessoa tem para escrever. O evento é muito importante porque estimula as crianças e os adolescentes a terem esse contato, às vezes até o primeiro contato, com a leitura, com a escrita, né? A contação de história. E isso tudo estimula a criatividade da criança e tal. Vitor escreve poemas desde os 15 anos e já tem quase três livros prontos para serem publicados. Para publicar, só falta tomar iniciativa mesmo. Pô, eu sou muito sensível e o medo tudo me traz. Diga aí, não rindo a mim. Como é que você faz? Oh, 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 oh! Oh, ai, Deus, que livre! Gardene é contadora de história há anos no município. Foi professora e coordenadora da Casa do Professor e atualmente trabalha no CRAED, que também é parceiro da Festa Literária. A contação de história para criança, ou a literatura, de uma forma geral, na aprendizagem da criança, ela só vem acrescentar, porque ela trabalha valores, trabalha alegria, trabalha a leitura, a escrita. Então, assim, de uma certa forma, você está desenvolvendo todas essas questões na criança. Que história foi contada aqui hoje? Na primeira turma, que era uma turma de adolescentes, foi contada a flor da honestidade, que é um conto chinês, e que fala sobre essa coisa mesmo, da honestidade. Tem uma moral muito bacana. E aí, depois dessa primeira turma, veio a turma infantil, que era a mais esperada mesmo. Aí nós contamos a história do casamento da dona Baratinha, e depois a velha FIAC, que é uma parlenda longa. Quem quer casar com a senhora baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha, ela é muito carinhosa. Quem com ela se casar, terá doce o dia inteiro, o almoço e no jantar. E Regina está dando oficina artesanal com tecido, oportunidade de aprender um pouco mais com a festa literária. A gente está trabalhando hoje em uma oficina de encardenação artesanal. Vou ensinar os meninos a fazer um caderno com capa flexível, com forração de tecido, alguma coisa bem legal que dá para fazer depois em casa, dá para fazer presente, lembrancinha, algo bem dinâmico que os adolescentes gostam bastante. É uma iniciativa muito bacana, inovadora para a nossa região, que nunca teve um evento desse porte. E é lindo ver as crianças ali no meio dos livros, pegando e vendo o que o coleguinha escolheu. Acho que tem que começar assim, desde pequeno. É um evento que enche os olhos das crianças e faz crescer neles o desejo de buscar mais depois. Ah, eu quero mais um livro, eu gostei desse. Eu acho bacana demais. O Sesc participou da festa com um caminhão cheio de livros. A criançada aproveitou para conhecer novos livros e também participar de outra contação de história. Que tipo de livro você mais gosta de ler? Bom, tem vários. Eu adoro livros. Ficção científica e baseado em filmes. Meninas, quais livros vocês compraram aqui na feira? Nós compramos tudo igual, né? Depois dos 15. Qual tipo de livro vocês gostam de ler? Ah, drama, suspense. Eu sou do Freio Angélico. Eu estou gostando muito, é muito bom. Você pode escolher vários livros. Você já escolheu algum livro? Ah, eu escolhi, já vou buscar. Eu gostei muito, ele é de suspense. E o outro que eu escolhi é de emoção. Caroline, qual tipo de livro você mais gosta de ler? Olha, eu gosto de livros evangélicos, que falam sobre a Bíblia. Qual livro você comprou aí hoje? Comprei Oração, Uma Questão Pessoal, O Teu Povo Será o Meu Povo, Uma História de Ruth como a Emi, e A Fé Começa em Casa. E você, qual livro você comprou? Eu comprei a mitologia, que fala sobre os deuses, como Thor, Luke, esses deuses assim, da mitologia mesmo. Qual tipo de livro você gosta de ler? Pode aventura, ação. O que vocês estão achando dessa festa literária? Ah, está sendo muito bom, né? Porque as pessoas que gostam de ler, fica bem mais fácil para elas, para adquirir um livro bom para eles, né? E se você quiser participar no próximo ano, é só entrar no site ou na página do Facebook e enviar uma mensagem. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto